Só eu sei o que passei, você não sabe Quem me ver aqui não sabe o que sentir Deus me convidou pra descer, mas não vale Me provar passando fogo e me polir Tirou tudo aqui de dentro, a impureza Com certeza não foi fácil, mas eu consegui Eu mantinha a aparência de formoso Mas por dentro estava doente e leproso O pecado agia aqui dentro de mim O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Crente que passar por ele com certeza é restaurado O Jesus é aprovado, mas lá tem que mergulhar Deus não gosta de orgulhoso, arrogante e tal Leproso no Jordão tem que descer Mesmo que seja humilhante, mas vitória Deus garante Quer subir tem que descer Tirou tudo aqui de dentro, a impureza Com certeza não tem que descer Com certeza não foi fácil, mas eu consegui Eu mantinha a aparência de formoso Mas por dentro estava doente e leproso O pecado agia aqui dentro de mim O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Crente que passar por ele com certeza é restaurado O Jesus é aprovado, o Jesus é aprovado O Jesus é aprovado, mas lá tem que mergulhar Deus não gosta de orgulhoso, arrogante e tal Leproso no Jordão tem que descer Mesmo que seja humilhante, mas vitória Deus garante Quer subir tem que descer O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Mesmo que seja humilhante, mas vitória Deus garante Quer subir tem que descer Tem que descer